Então, basicamente, gente, eu vou utilizar tesouras com corte retos, curvas e tubarão para fazer esse tipo de tosa. Lâmina, basicamente, as lâminas 10, eu usei aqui um fluido desembaraçador de pelos da TeraPet, um pente de alumínio largo, rasqueadelo e máquinas de tosa, somente. Então, vamos lá, vamos mostrar a obra, vamos ver como é que vai ficar.